O Lion na cola ali do Angel O Angel distracionando Ficou Ultrapassou o Lion ali Pra cima do Angel Telemensagem Assume a primeira posição O Lion Pra cima do Lucio Martins E o Lion já vem chegando ali O Lion vai pressionando Vem por dentro o Lion Fez a ultrapassagem dupla ali o Lion Pra cima Dos dois pilotos Uma bela ultrapassagem do Lion Pra cima Veio Corcou os dois pro meio Na mão Corcou na mão Nem respeitou não Foi embora Tá aí o Lion Da equipe Gil Mais uma ultrapassagem O Black agora Olha o Black Soldier Pra fechar a volta Vem Black Soldier E ele virou um temporal Meu amigo Arnaldo Temporal Temporal aí do homem 53,950 galera Impressionante esse tempo hein É, eu tinha dito até que o ritmo Não mudava tanto Mas o Lion Tô mudando Tô mostrando pra gente Que não Tô falando muita diferença Pode ser que o tanto de gasolina Influencia aí Não sei Não sei Mas o quanto aos outros Que paravam agora De repente Pode ser que esse nem também Mas se estivesse Na frente Por exemplo Se o Lion Não tivesse Parado Ele estaria numa diferença Muito grande Do F-Cito Também tem isso É Aí Aí é que tá O Vinguinha Ou tá bem na frente Do Lion Quando o Lion O Lion Tive essa diferença Então quem sabe Até a décima terceira volta O Lion Já não estivesse Arrastando Né Então Talvez Pode ser Que o Lion Estou calado a nossa boca E tenha feito a coisa certa O acelerador Agora tem que segurar Um pouquinho Pra não bater Vai segurando Vai fazendo aqui O contorno da curva Já deu olhada No retrovisor E o Douglas Falou Caramba Ele tá colado E agora colou Mais ainda E ele vai só Analisando ali Douglas botou de lado Vai fazer outra passagem Vai chegando No final da curva O Douglas Não quer deixar barato Vai aproximando Vamos ver Favorece Segurou o Douglas Vale a pena Vale a pena parar Nessa corrida Vale a pena Então né Ralph Vale a pena Parar Olha lá A última curva Lá vem ele Da equipe Duke Pra completar Primeira posição Lá vem ele Lá vem ele Vamos lá, última volta Vamos com o Black Porque ele vem pra finalizar a prova E ele vem pra ser o campeão da temporada O Vinícius Black Soldier No capricho Pra ser o campeão, o bicampeão Porque foi campeão na temporada passada na 14 Vem pra ser o campeão aqui na 10 também Vem o Black Soldier No final Pra vencer a corrida Um campeonato acirrado, um campeonato brigado Receba, Anderada Black Soldier Vitória dele, vitória da fera É campeão da temporada O piloto Black Soldier Oh, oh 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 Tchau.